A convocação é para os reservistas que deixaram o serviço ativo nos últimos cinco anos, de 2019 a 2023. Os que farão a primeira e a quarta apresentação é possível fazer através da internet. Todo ano nós temos a convocação dos ESAR, dos reservistas, para a apresentação do exercício. Então, a primeira apresentação é logo após a saída do quartel, que ele foi licenciado. Então, no mês de dezembro de 2019, já tem que começar a se apresentar. A primeira e a quarta apresentação, eles fazem no Exarnet, na página lá no site, que é exarnet.b.mil.br. Abre o site, está lá, apresente-se. Clica no apresente-se e vai responder as pequenas perguntinhas lá e tem que imprimir o comprovante da apresentação. Visto que ele não vai ter os carimbos na CR, no certificado de reservista, devido a não estar na junta. Para os reservistas que farão a quinta e última apresentação, é obrigatoriamente presencial na junta de serviço militar do município. A apresentação obrigatória é para a quinta e última apresentação. Essa tem que ser presencial na junta da cidade onde mora ou então numa organização militar mais próxima à sua cidade. Tem que apresentar a CR, o comprovante de residência e se tiver atrasado já nos anos, ele tem multas para pagar, que não é alta. Mas ele tem que ficar sempre em dia. O atendimento presencial na junta do serviço militar em Pato Branco acontece de segunda a sexta-feira, das oito e meia da manhã até as onze e meia, da uma e meia da tarde até as quatro e meia da tarde. A junta do serviço militar está localizada na rua Oswaldo Aranha, número 491, no centro de Pato Branco. O telefone para contato é o 463-225-1487.